Olá, Deus é fiel. E como assim Deus é fiel? Explica, espera aí, o que a palavra de Deus diz, vai se cumprir. Deus é fiel a sua palavra, tudo que ele diz, vai acontecer. Ouça essa canção, você vai entender bem. É na Surpreise, Deus é fiel. Você está assistindo Clipe Gospel, Caverna TV. Nós queremos começar esta reunião declarando que Deus é fiel. Deus é fiel, não há o que temer. Não guarda e nem falha, não, não, não cochila o que me guarda. Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, não há o que temer. Concebe o que é fiel Ter os olhos para o céu E contempla o que é fiel Passará o céu e a terra Mas suas palavras não passarão Não olho para o que dizem de mim E nem ando por aparências Sei que suas promessas se cumprirão O Senhor zelar por suas palavras Deus é fiel Não há o que temer Não tarda e nem falha Não cochila o que me guarda Deus é fiel Pra sempre Deus deixará De esperar em ti Ó Rei Jesus É o que me faz viver Ter os olhos para o céu E contempla o que é fiel Passará o céu e a terra Mas suas palavras não passarão Não olho para o que dizem de mim E nem ando por aparências Sei que suas promessas se cumprirão O Senhor zelar por suas palavras Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Não há o que temer Não há o que temer Não tarda e nem falha Não cochila o que me guarda Deus é fiel Deus é fiel Pra sempre Deus deixará Não há o que temer Não há o que temer Não tarda e nem falha Não cochila o que me guarda Deus é fiel Deus é fiel Pra sempre Deus deixará Não tarda e nem falha Deus é fiel Deus é fiel Não há o que temer Não tarda e nem falha Não cochila o que me guarda Deus é fiel Deus é fiel Pra sempre Deus deixará E esperar em ti, ó Rei Jesus É o que me faz viver E esperar em ti, ó Rei Jesus É o que me faz viver E esperar em ti, ó Rei Jesus É o que me faz viver É o que me faz viver A ROE É o que me faz viver É o que me faz viver Deus é fiel, não há o que temer, não tarda e nem falha, não cochila o que me guarda. Deus é fiel, mas sempre pra não achar, esperar em ti, ó rei Jesus, é o que me faz viver. Esperar em ti, ó rei Jesus, é o que me faz viver, esperar em ti, ó rei Jesus, rei dos eis, grande rei Jesus. É o que me faz, todos os dias, dia a dia, ter prazer para viver. É o que me faz, todos os dias, dia a dia, ter prazer para viver. Obrigado.